Esse meu jeito de viver Tudo transformar Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon Juntos teremos que Mundo descender Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Lutando pelo meu lugar Todo dia estarei Vem comigo, vamos formar Sempre a melhor equipe E sempre juntos Vamos vencer Sonho é poder Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon Juntos teremos que Mundo descender Pokémon tem que pegá-los Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei senho